Oi pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal e no vídeo de hoje eu vou levar vocês junto comigo para realizar um sonho. Eu visitei a cidade de Resende Costa, a cidade do artesanato mineiro. Eu ouvi falar muito bem dessa cidade, dos valores que essas peças que a gente tanto ama tem por aqui e é claro que a gente veio conhecer e prestigiar essa cidade. Eu espero muito que vocês gostem, fiz compras maravilhosas para o meu acervo pessoal, mas principalmente para vocês também poderem adquirir lá na loja Dona de Casa. Bora comigo conhecer Resende Costa junto? Nós saímos da cidade de Divinópolis, então eu vou deixar aqui tudo escrito para vocês no box de informações sobre referências de como chegar na cidade, de quanto tempo a gente levou, tudo que vocês precisam saber de informações técnicas está aqui no box de informações. Mas fala sério, só o visual compensa muito esse passeio. Acabamos de chegar aqui na cidade de São Tiago e aqui, gente, tem muito comércio de biscoito. Olha só, estou entrando aqui para ver se eu compro alguma coisa para a gente ir comendo até chegar em Resende Costa para almoçar. Esse comércio se chama Jeitinho Mineiro e eu me apaixonei tanto pela decoração quanto pelos produtos. Gente, quanto preço bom! Eu encontrei aqui variedade enorme de rosquinhas, de biscoitos, bolachas. Vejam só que capricho eles têm na embalagem. Nossa, gente, pelo amor de Deus, eu adoro esses biscoitos caseiros. Trufa de goiaba. O que é isso? Deixa eu ver. Gostei. Rosquinha de abacaxi. Pelo amor de Deus, gente, me tira daqui. O que é isso? Rosquinha de abacaxi. E esse eu quero experimentar. Já abri aqui o meu casadinho de goiaba. É o meu doce favorito nesse estilo caseiro. E o marido está ali com um saco de pelete entre as pernas e está comendo, gente. Que passeio gostoso que está sendo esse. O caminho é deslumbrante. Quem já passeou pelas estradas de Minas sabe do que eu estou falando. Realmente é muito bonito. Essa estrada em especial está muito, muito boa. A gente não sofreu com buracos, com nada nesse estilo. E olha só que visual lindo. A gente passa por tanto lugar bacana que eu ainda não conhecia. E podem ter certeza. Esse passeio vai ser frequente por aqui agora. Eu estou encantada pela cidade de Resende Costa. E vocês já vão ver. Olha só. Chegamos a Resende Costa. E olha a minha cara olhando as coisas do lado de dentro do carro ainda, hein? Eu estava dentro do carro e já estava surtando com as maravilhas que tem por aqui. Gente, acabei de chegar aqui. E assim, de dentro do carro, eu já estava surtando com tudo que eu estava vendo nas vitrines. Eu vou entrar na maioria das lojas e vou mostrar para vocês o que eu achar de legal. Cheguei aqui na primeira loja. Já me encantei por essas almofadas. Tem muitos móveis bacanas. Vocês vão notar que parece que todas as lojas têm um pouco de tudo. Mas se você olhar com atenção, pesquisar os preços e, principalmente, ir focada em algo que você precise na sua casa, você vai encontrar com o melhor preço. Olha isso, gente. Jogos americanos por R$6. Esse de crochê, R$11 a unidade. Tudo à pronta entrega. Toalhinhas maravilhosas. Eu estou no paraíso das meseiras. Olha isso, gente. R$9 o suplá de palha. E eu realizei o sonho de encontrar o meu buquê de margaridas brancas de madeira. Eu sempre sonhei com essa peça. E aqui eu encontrei tanto o grande quanto o pequeno. E estão disponíveis lá na loja Dona de Casa para vocês. Nessa loja foi a primeira que eu entrei e eu já tive noção da variedade de coisas que essa cidade oferece. Um outro dia, pessoal, eu venho e a gente foca nessas lojas de móveis, porque são muito lindos. Olha só. Olha quanta coisa linda nessa vitrine. Olha esses cachorros. Eu lembro da Suzana Sherman, que é uma arquiteta que eu amo de paixão. Arquiteta, designer, amo de paixão. Então, gente. Gente, primeiro eu entro em todas as lojas que me chamam a atenção. Eu dou uma bela pesquisada. Confesso para vocês, a primeira loja que eu entrei já fiz aqui uma comprinha. Mas é algo assim que eu queria há muito tempo, que eu vim mesmo focada para comprar. E na primeira loja eu já encontrei com um preço tão maravilhoso que eu resolvi levar. Vamos ver essa daqui agora. Tudo aqui fica em apenas uma avenida, bem grande, com lojas de ambos os lados. Então, é legal você fazer todo o percurso e na volta você adquirir o que você mais gostou. Gente, olha que maravilha o preço das almofadas, das capas. Capas, assim, muito boas. Estou vendo aqui o material, a qualidade. Maravilhoso. Gente, é igual praia. É assim, uma lojinha do lado da outra. Muitas têm a mesma coisa. Então, você tem que garimpar mesmo, daquele jeito que vocês sabem que eu amo de paixão. Já encontrei uma outra aqui, ó, que eu tenho certeza que eu vou gostar do que tem. Já vi cestos. Estou procurando um cesto grande com tampa. Eu venho focada no que eu preciso. Gente, olha que coisa mais linda. Essas costelas já dão de ferro. Tem vários tipos de flores. Ai, meu Deus, vou me apaixonar por essa loja. Olha só que lindas essas lanternas. É de ferro e vidro mesmo. R$45,00. Preço maravilhoso. Falei que eu vou focar mesmo nos valores com vocês. Nossa, já me apaixonei por essa abóbora. Olha que coisa mais linda. R$75,00. E as lanternas maiores, R$90,00. Lá na minha cidade a gente acha por muito mais caro. Muito mesmo, gente. Olha esses divinos Espírito Santo. R$30,00. Preço maravilhoso. Eu ia ficar perdida aqui. Olha isso. Olha só, gente. Essas gaiolas. Que coisa mais perfeita. Tô apaixonada por elas. Vamos ver o valor. R$120,00. Preço muito bom. Olha isso. Quanta coisa linda. Olha esses porta guardanapos. Gente, R$28,00. Precisa levar de lembrança. Esses porta-talheres. Que amor. R$112,00. Preço ótimo. Outra coisa que eu vim procurando foram essas costelas de Adão. Que estão assim, perfeitas. Olha isso, gente. Eu vou voltar pra fazer outra compra. Pra levar pra loja. Vocês podem ficar tranquilos. Hoje eu vim realmente conhecer. Vim focada em algumas coisas que eu sempre quis. Mas tô achando que eu vou levar uma coisa que talvez não esteja à venda. Olha que fofura, gente. Ah, não. Não aguento. Pra quem, como eu, gosta mesmo desse estilo rústico. Isso daqui é o paraíso. Olha isso, gente. Essa cestinha de madeira e ferro. R$45,00. Olha que perfeição. Vou dar um R$360,00 aqui, ó. E vocês vão poder ver melhor. Vou fazer devagarinho. E vocês vão observando. Ai, tem uns cactos aqui de madeira lindos. Olha os móveis. Nossa, aqui é o lugar, gente. Pra comprar móvel nesse estilo que eu gosto. Tô falando baixinho, porque a loja tá vazia. E eu morro de vergonha, viu? Vocês acham que não, mas eu morro de vergonha. Tô aqui falando com vocês, porque a loja tá vazia. E eu tô realmente sozinha aqui na loja. Olha isso, gente. R$39,00. O kit de suplá de malha. R$39,00. Olha só, pessoal. R$28,00 o tapete de crochê de algodão. Tô, assim, apaixonada por ele. Que coisa maravilhosa. Eu dou muito valor nesses trabalhos artesanais. Cada cantinho que você olha é uma nova surpresa. Eu me encantei por esses carneiros de madeira. E também em madeira tem esses cachos de banana, gente. Por R$75,00. Vem com a flor do cacho de banana. E ainda um passarinho de madeira. Essas eram delas maravilhosas. Por um preço, gente. Surreal. Meu Deus do céu. Vocês acharam que eu tava brincando, gente? É igual praia. É uma loja do lado da outra. Olha só. Quanta maravilha. Eu tô, assim, perplexa. Que coisa mais linda. Vamos entrar aqui agora. Já tô, assim, apaixonada por essa lanterna aqui, ó. Logo na porta. A cara da riqueza, como diz minha mãe. Uma pergunta que me fizeram lá no Instagram, que eu achei super pertinente, é se todos os artesanatos são feitos aqui em Resende Costa. A maioria, sim, é feito aqui em Resende Costa. E na região. Pouquíssimos artesanatos são feitos fora aqui da região. Tem várias cidades próximas que trabalham, né? Que as pessoas ganham a vida através do artesanato, vendendo aqui em Resende Costa. Essa loja que eu estou entrando agora foi uma surpresa. Eu encontrei algo que eu queria muito. E quase caí, gente, numa fria, principalmente se eu não prestasse atenção nas coisas que eu gosto tanto. Eu encontrei esse cesto fabuloso. Esse bem grandão com tampa por R$100. E aqui nessa loja eu também encontrei uma boleira que eu achei linda. Mas eu não comprei. Eu segurei as pontas porque eu sabia que eu poderia achar por um preço melhor ou talvez uma ainda mais bonita. Então sempre pesquisem. Olha só o paraíso das meseiras, gente. R$6,90 o jogo americano, R$3,50 o guardanapo, R$12,90 as passadeiras. E encontrei aqui nessa loja as famosas louças da marca Monticião. Que é uma marca muito bonita. Eles têm esse padrão lindo em azul e branco. Combina com vários estilos de decoração. E são peças lindas para você deixar expostas na sua cozinha. Fica realmente uma riqueza. Eu sou encantada pelas peças de Monticião, mas eu ainda não tenho nenhuma unidade. Mas como eu falo para vocês, eu sou a doida da pesquisa. Achei aqui a costela de Adão que eu tanto gosto. Mas essa daqui está R$64. Vou dar mais uma pesquisada. Nessa loja tem muita coisa linda. E aqui eu encontrei o maior cesto que eu já vi, assim, que eu quero muito levar para minha casa. Vamos ver aqui, gente, se eu paguei caro no outro buquezinho. Ah, não, mas o que eu levei foi o maior. Esse daqui está R$27. Aí logo na loja de frente eu achei outro por R$67. Já estou preferindo esse, está vendo? Tem que pesquisar, pessoal. Olha que preço maravilhoso da cestaria. R$45,00, um cesto enorme. Estou, assim, encantada. Encantada. A cidade está de parabéns. Tomara que eles prosperem bastante no artesanato. Essa loja, sem dúvida, está entre as minhas três favoritas. Super simples, de um senhor muito carinhoso, muito educado. Todas as peças são produzidas por ele. Esses lustres encantadores têm preços fabulosos. Coisas que a gente encontra na internet por R$500,00, R$600,00. Aqui você acha por R$190,00, R$200,00. Por isso que eu valorizo muito o trabalho do artesão. Não peçam desconto em artesanato, pessoal. É algo muito especial. Mais uma loja maravilhosa. Dá uma olhada, gente, no tamanho desse buquê de margaridas. Eu sou apaixonada. Apaixonada por esse artesanato. As coloridas também são perfeitas. Mas eu achei aqui uma coisa que eu vim buscar, que eu queria há muito tempo. São esses colares de madeira. Enormes. Gente, eles são assim... Olha o tamanho dessas bolas. Todas de madeira. Olha isso. Olha isso daqui, gente. Lá na minha cidade é vendido pelo triplo do preço daqui. Vou descobrir o valor. Vou deixar tudo aqui na tela pra vocês. Olha isso, gente. É feito com casca de pinos isso daqui. Vejam só que artesanato lindo. Ele é vendido o trio de lanternas. Tem um preço incrível. Se vocês quiserem adquirir, em breve vão estar lá na minha loja. Olha só as peças de Natal remanescentes. Como eu falei, todas as lojas têm um pouco de tudo. Mas se você souber garimpar, vai encontrar peças muito especiais. Verdadeiros tesouros. Aqui nessa loja eu encontrei alguns lustres muito bonitos. E algo que eu queria há muito tempo e eu não encontrava em lugar nenhum. Que são os abajures de crochê. Tanto os abajures quanto os lustres são feitos aqui em Resende Costa. Revendidos por essas lojas maravilhosas. Olha só a quantidade de lustres. Um modelo mais lindo que o outro tem por aqui. E não tem só pros adultos pra decoração. Tem também pras crianças. Gente, R$35,00. Essa cadeirinha super fofa. Toda feita à mão. Além de decorativa, a sua criança vai amar brincar nela. Olha a esteira de palha por R$70,00. As almofadas de crochê que eu sempre quis pra dar um toque romântico na minha cama. Eu encontrei aqui, gente, por R$18,00 a capa da almofada. E eu encontrei esse porta-guardanapo perdido por aqui. E eu tinha visto um por R$28,00 e encontrei esse por R$21,00. E as peças de ágata. Quem não é apaixonada por essas peças? Eu acho elas lindas. São muito bacanas pra decorar e utilizar no nosso dia a dia. Essa foi a última loja que eu entrei. Então, apreciem comigo tudo de lindo que tem por aqui. Porta-guardanapos com as mesmas florzinhas em madeira. Milhões de opções de estampas pra jogo americano, pra roupa de mesa. Guardanapo. Tem aquela infinidade de decorações que eu já mostrei pra vocês. Mas essa loja tem algo especial. Os móveis aqui são muito bonitos e tem um preço excelente. Tem aparadores, tem de tudo um pouco. Agora, olha isso, gente. Uma manta de R$1,40 por R$1,60 por R$49,90. E eu achei linda a montagem dessa mesa posta usando pratos de ágata. Aqueles pratos bem carinha da casa da vovó. Olha só que os móveis maravilhosos tem por aqui. Gente, eu sou encantada por esses bancos, esses conjuntos, esses móveis que levam esse azulejo hidráulico também. Fica fabuloso. Olha só o tamanho dessa loja e a infinidade de coisas que tem por aqui. Eu me encantei pelo lado de fora. Olha o tamanho desse regador. Pensa só, deixa ele no meio do seu jardim. E olha como ficou bonita a composição das folhas de lata aí ao redor das janelas. Mais uma olhadinha nos móveis e eu descubro que a loja tem uma parte atrás. Então, olha só, gente. Eu achei que tinha acabado e ainda encontrei mais essa infinidade de coisas. Fiquem olhando para ver o tamanho dessa loja. O marido achou que não ia conseguir me levar embora no mesmo dia. E realmente, se eu pudesse, eu pousaria aqui nessa cidade e amanhã faria todo esse percurso novamente. Olharia ainda com mais calma, me encantaria mais ainda pelos detalhes. Olha só essas poltronas lindas de viver. E eu encontrei aqui um prato giratório enorme. A minha sogra procura um desse há muito tempo. Quem sabe ela volta aqui para adquirir. Pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado desse passeio. Foi um prazer trazer vocês com a gente junto para a Resende Costa. Fiquem aí com o finalzinho desse passeio. E olha só a vista linda que a loja tem no final desse ambiente. Olha quanta coisa bonita tem aqui, gente. Esse artesanato tem que ser muito valorizado, muito preservado. É uma riqueza de Minas Gerais. Sei que todos os estados têm aí o seu forte. Mas aqui em Minas, eu me orgulho muito de como os trabalhos manuais são bem feitos. Mesmo nas lojas que parecem ser mais caras, a gente consegue garimpar alguma coisa. Olha só que amor esse porta-vela, gente. Por R$12,00. Super vintage. E olha só o tamanho desse baú, gente. Ele estava custando quase R$11.000,00. Mas uma peça maravilhosa, fabulosa. Olha essas gaiolas. Não gosto de gaiolas para pássaros, mas talvez para decorar sim. Gente, eu gosto de fazer assim, ó. À medida que eu vou olhando as coisas e eu quero ver se é caro, se é barato. Eu pego uma coisa que geralmente é simples e olho o preço. Se ela for um preço muito bom, é porque a loja toda tem um preço ok. Então, olha isso. O kit de suplá de malha. R$39,00. Olha a qualidade desse suplá de malha. Gente, ele está maravilhoso. Esse daqui, na verdade, é um jogo americano, tá, gente? Mas não vou entrar muito em detalhes nesse, não. Olha só essas cores. Olha essas cores. Estou, assim, chocada. E tem de tudo que é modelo, tudo que é material. Eu amo essas aqui, ó. Estou pesquisando os preços para ver onde eu vou comprar. Mas estou encantada por esse jogo americano aqui. Estou afim também de levar de presente para uma amiga que eu vou encontrar daqui alguns dias. Olha isso, gente. Eu quero ver esse tapete aqui, ó. Olha que coisa mais linda. Olha isso. Olha isso. Olha que coisa mais linda. Obrigado.